E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, nosso primeiro tutorial aqui do F4E Phantom, F4E Phantom 2. Eu tinha postado uma introdução anteriormente em relação ao Phantom a esse vídeo, o título deve ser alguma coisa visão geral do cockpit. Vamos tentar passar um oi assim por cima, né pessoal? Como essa aeronave é muito antiga, os controles é aquele tipo de coisa que você tem de pegar e destrinchar um por um. Tanto é que os meus primeiros vídeos do F4 vão ser na parte de navegação. Depois que a gente tentar cobrir toda a parte de navegação, aí sim, vamos tentar usar os armamentos. O armamento vai ficar por último. O F4E Phantom é uma aeronave muito antiga, muito antiga. Tanto é que o sistema de navegação dele não é por GPS. Não é por GPS não, pessoal. Então, aquelas facilidades que a gente tem hoje com as aeronaves, mesmo as mais antigas, como o A-10, o F-16, o F-18, né? Então, é complicado, é complicado. Vou tentar passar, vou mostrar aqui no manual, que isso aqui é o manual do fabricante do simulador. Eu sugiro que vocês entrem aqui na barra de serviço aqui à esquerda. Nesse endereço aqui, vocês acessam o manual do fabricante. Como eu, se você tiver dificuldade com o idioma, coloca no Google aí que ele já traduz automaticamente para você. É lógico que manual, manual é complicado, viu? Tem certas palavras que não podem ser traduzidas. Por isso, toma cuidado. Não leva ao pé da letra, viu? E sabe como é que é tradutor aqui no Google, né? Esse aqui está longe de ser uma coisa 100%. Vamos passar um oi rapidinho aqui no cockpit, depois a gente entra lá dentro da aeronave também. Só, como eu falei, nada de explicar coisinha por coisinha. Esse aqui é para ser um vídeo rapidinho. Ah, bora lá. O F-4 Phantom é o aeronave para ser pilotado por dois pilotos, né? Geralmente, o piloto atrás, que ele é chamado de oficial de armamento de sistema. Vamos ver aqui um layout. Vou passar rapidinho aqui, pessoal. Controle DSGC, indicadores de dispensa gerais, gerenciamento de armas, grupos diretores de voo, painel principal à direita, subpainel esquerdo, console esquerdo, grupo pedestral, subpainel direito, console direito, vara de assento. Esses caboclo, esses caboclo antigamente tinham uma carga de trabalho muito grande, viu, filho? Muito grande. Como eu comentei esse dia, é por isso que esses caras envelheciam rápido demais. Controle DSGC. O que é que isso aqui faz? Digital Scanner Converter. Isso aqui, refere a tela, bababá. Ah, é, isso aqui são os controles do radar. Ah, como é que é a telinha do radar dele? Meu Deus do céu. Vamos descer aqui, alavanca, subvidizou. Isso aqui, não, não me interessa, não me interessa. É, isso aqui tem de estrichar um por um, filho. É, não vai ser fácil, não. Vou tentar passar rapidinho aqui, pessoal, só para vocês tenham ideia aqui. O manual, eu comentei aí, eu acho que eu não comentei, não, porque eu não gravei os vídeos na sequência. Essa aeronave é muito antiga. Então, até o manual, eles tentaram fazer diferente aqui para ver se ajuda, não. Indicadores gerais, é, o sistema de luzes, é, luz de reabastecimento, ah, beleza. Foi como eu havia imaginado. Esse short aqui, iluminado. Ah, para os mísseis, não, paramos de disparos de mísseis, é, beleza. Ponto, não, laboratório, pússola magnética, luz de ângulo de ataque. O ângulo de ataque de pouso dessa aeronave que é de 18, nossa, 18.7, é, deixa eu ver rapidinho aqui. Gerenciamento de arma, não vamos olhar isso agora. A ideia era ver a parte de navegação, indicador de velocidade, é, esse indicador aqui fica escondido. Não entendi, mas fazer o que, né? Vamos entrar lá dentro da aeronave, peraí, só passar rapidinho aqui, deixa eu ver se dá para cobrir tudo isso aqui. Não, e que liberação de arma também. Não, não vou mexer com arma agora. A ideia era mexer com navegação. Deixa eu pular para navegação aqui, peraí. O que navegação, se não me engano é o, é o, é o, é o, é o, é o, gestor, gestor, navegação, tá aqui. É, olha como é que os caras calculavam a navegação deles, ó. Pegava o mapa, pegava as coordenadas, passavam para o papelzinho. Sim, não tinha tablet naquela época, não, passava por papelzinho. Aí que eu estava comentando, as aeronaves todas do DCS, é porque elas não são simuladas. O A10, o F-16, o F-18 e o AV-8B-S-HEL, que é os que eu tenho, isso aqui hoje era feito no computador. As informações que, em vez de carregar no papel, você transferir para um cartucho de dado. Aquela história que eu contei esse dia, você coloca tudo em uma sacolinha, chega lá perto do avião, lembra que esse piloto, você vê no YouTube chegando perto do avião com aquela sacolinha, é as quinquenharia que eles carregam. Além do capacete, tem um cartucho de dado. Então, todas as informações da missão, que nesse avião é feito no papel, papel para lá, papel para cá, chega com o cartucho de dado, vou lá e inserir a aeronave. Aqui não, é tudo feito na mão, na mão mesmo. Quando eu digo na mão, é na mão mesmo, pessoal. Você pega o mapa, risca, traça a rota, pega as coordenadas, vai lá no departamento de metrologia. Como é que está o tempo? Eu preciso fazer uma missão aqui, aqui e aqui. Como é que está? Beleza, está aprovado. Coloca no seu papelzinho aí, dá para o seu WSO, que esse caboclinha está... Se bem que eu acho que esse aqui é o WSO, que o coitadinho está aqui, doidinho, procurando coordenadas. Eu não sei não, faltou brincando, pessoal. E é ele, é justo. E ele tem um... Esse WSO aqui no F4, o Fanto, ele tem uma função muito, mas muito importante. Principalmente na navegação. É, parceiro, navegação. Deixa eu pular lá para dentro, que eu acabei enrolando, que o vídeo já tem sete minutos. Deixa eu ver se eu passo no cockpit geral aqui. Já passei, já passei. Só para vocês dão uma olhada, vocês têm de ver o manual, pessoal. Aqui não tem jeito. Até para eu postar esse vídeo aqui, eu tive de dar uma olhada rapidinho aqui, eu falar, eu tenho de postar alguma coisa, porque os gringos estão... Ah, eu estava comentando, os gringos receberam cópias antes dessa aeronave estar em... ser liberado pela Dynamic, né? E pelo que eu vi, eu achei que era um, dois gatinhos. Não, filho, a internet estava cheio. Ele deve ter pegado umas 10, 20 cópias. Olha, pessoal, faz vídeo aí, próximo do lançamento, enche a internet de vídeo, para ver se a gente vende esse trem. É assim que os caras fazem, filho. É assim que os caras fazem. Aí o que acontece? O cara já tem o simulador, meses ou sabe Deus quanto tempo antes disso, o cara aprende tudo, solta o vidinho dele, ainda ganha uma cópia. Presumo eu, né? Que para postar esse aqui, o negro vai fazer de graça, né, pessoal? E é lógico, o cara tendo fluência na língua e tendo uma rede de distribuição na internet boa, se ele tiver um canal onde tem uma... Ah, esse aqui é indicador, elevação de ezimuth. É esse aqui que eu queria ver. É, tem de ver o manual, não tem jeito. É muita informação, porque é tudo analógico. Nossa senhora, filho. O que é esse aqui? Subpanel esquerdo. É, filho, a coisa não é fácil, não. Tem muitos painéis. Deixa eu ir lá para dentro, Leonor, porque já foi nove minutos aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar lá dentro. Como eu falei, isso aqui é só uma visão geral. Espera aí, sai da pausa. Beleza. Rapaz, eu peguei uma missão aqui do DCS. Acho que é uma missão de treino. Primeiro que a iluminação aqui está boa, espero eu, né? Pelo menos para mim aqui está agora. É, bora lá. A cara do caboclo aqui. Essa pele está meio esquisita, né, filho? É. Se não me engano, isso aqui são informações das luzes dos tanques para reabastecimento. Luzes de disparo de arma, eu acho. Desconect. Úsula. É, ângulo de ataque. Esse aqui, o que é? Não me lembro. Muita coisa para assimilar em um segundo. Ângulo de ataque. Esse aqui é o famoso radar aqui do... Olha o radar dele. Caraca do céu. Imagina se você procurou alguma coisa nessa telinha. Nem tanto é o tamanho. Eu estava vendo os vídeos aí. A coisa é complicada, viu? O caboclo vai ter que fazer curso de mandinar para identificar o que tem no radar. O radar, o que é isso aqui? É uma mancha de nuvem? É um passarinho? O que é isso aqui? Aqui, ó. E esse aqui, como eu brinquei. Esse aqui não é rude, não. Esse aqui é uma tela de mira. Você colocar esse vidrinho aqui, é uma tela de mira. É, filho. Com esse aqui, você trava-alvo no ar e trava-alvo no solo. É complicado, filho. RWR, com o nosso amigão. Aqui as... Opa! Calma aí. Faça vergonha, não. Aqui as luzes do RWR. Aqui é o combustível. Já vou falando. Esse caboclo que bebe o combustível danado, viu? Combustível. Isso aqui é informações do motor. Deixa eu terminar aqui. Esse aqui é o gancho de parada lá atrás. Eu jurava que isso aqui era a alavanca de freio, mas o freio está de cá. Freio de estacionamento. É, esse aqui deve ser... É, tá cá. É, tá cá. Aqui deve ser rádio, rádio. IFF. Esse aqui não lembro o que é. É, tem um monte... Aqui fica as luzes. Espera aí, deixa eu ver se dá pra esticar o pescoço aqui. É, fusível. É, tem alguns controles de luz aqui. Esse aqui é o altímetro. Como não tem informação aqui no road, você vai ter que ficar de olho nesse aqui direto. Aqui, ó. Não tem road. Então, é por isso que eu falo. A carga de trabalho dele é muito grande, viu, parceiro? Esse aqui é o altímetro. É... É, velocidade de subida e descida. Isso aqui é informação de navegação. Onde você coloca os modos de navegação. HSI. Esse aqui é um dos principais instrumentos de navegação. Aqui tem a informação da distância. Aqui é a proa. E essa aqui é a setinha pra onde você tem de ir. Esse aqui são os modos. Quando eu for fazer os vídeos de navegação, eu mostro. Isso aqui é a inclinação também. Isso aqui é uma informação muito importante. Como não tem road, aqui fica as informações de velocidade. Aqui também, escondido. Deixa eu ver se eu acho um... Deixa eu ver se eu acho um... Pera aí. Tem outro manual que eu tinha deixado aqui. Não, não é esse aqui não. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Cadê ele? Tem uma informação aqui muito boa sobre velocidade. Pera aí, pessoal. Por isso que eu falei. Essa é uma visão geral. Devia ter deixado a aba aberta pra vocês. Pera aí. Velocidade, velocidade. Aqui tinha uma foto muito boa aqui que vai fazer justamente o que eu quero falar. Pera aí. Só um segundo. Calma, crianças. Isso aqui não é vídeo de TikTok, não. Pera aí. Só um instantinho. Devia ter deixado a aba aberta ali, né? Desculpa aí. A ideia era fazer um vídeo curtinho. É... Altímetro do radar... Ah, aqui está aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Ops. Pera aí. Beleza. Quer ver? Observa aqui que ela está faltando algumas informações porque a aeronave está parada e estacionada com velocidade zero, né? Se bem que aqui está marcando 75, mas tudo bem. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar o que é aqui. É... Deixa eu ver. Aqui vai de... Aqui vai, se não me engano, esse pedacinho aqui da leitura, ele vai de 8 a 200. Ou seja, de 80 a 200. Aqui, se não me engano, ele vai de... Aqui vai de 80 a 200. Aqui de 300 e até 400. Aqui é velocidades em marcha, né? No manual está explicando bonitinho aqui. Porque talvez eu vou falar besteira, como falei. Isso aqui é só para dar uma geral. Então, eu geralmente uso essa parte aqui para decolar. Use essa parte para... Para manter alguma velocidade que eu quero, entre 350 e 400. E aqui é velocidade de marcha. A ver se eu preciso de alguma coisa que precisa ter uma leitura. Tanto de marcha. Mas, como eu estou falando, eu ainda não fiz nada. Eu ainda nem voei nele, pessoal. Eu só estou passando geral aqui no manual para vocês darem uma olhada. Infelizmente, você tem que degustar cada parte desse manual. Porque a coisa é complicada. Isso aqui não é coisa que você aprende de um dia para o outro, não. Isso aqui é armamento. São... Isso aqui é um relógio. O que você não funciona, cara? Eu não vou mexer nada aqui. Oxigênio, manete. Ah, isso aqui é o que eu mais uso, ó. Piloto automático. Só que o piloto automático dele, ele não te guia para um waypoint. Ele só mantém nivelado ou inclinado. Mantém nivelado ou inclinado. É só para você ficar com as mãos livres do manche, né? É uma facilidade danada. Esse aqui, eu vou usar bastante, porque até aprender a pilotar ele vai ser complicado. Esse aqui é o que solta o paraquedas da cauda lá. Aqui é... Abriu o cockpit, quer ver? Olha uma olhada lá fora. Olha o barulho. Rapaz, do céu. Haja saúde. Beleza. Aqui tem alguns botões que... Geralmente você nunca vai olhar para ele, mas... Quando for dar uma partida... Ok, amigão. Já foi 17 minutos. É... Eu acho que... Então, no geral, assim... Luz de trem de bolso. Já passei. Freio, né? No geral, é esse aqui, pessoal. Então, o que é o principal? Navegação. HSI. Velocidade. É... Velocidade de subida e descida. Inclinação. É... Velocidade. Pera aí. E aqui, ó... É o mais importante. Letra A. Tá vendo esse painel aqui? É com ele que você pede informação ou dá ordem para o seu... É... Para o WSO lá atrás. E como vocês podem ver, ó... Tem muita informação que você pode... Assim, descer na hora da partida. Rádio. É... Acabou a tela, onde a gente está, né? Tá vendo? Velocão. Tá, porque... Qual o comando que você deu? Porque ele configurou o rádio ali. É, parceiro. Eu ainda nem sei como é que eu acesso o rádio desse aqui. É... Vai ser fácil, não, pessoal? Vai ser fácil, não. Tecnicamente, isso aqui é... É aquele tipo de vídeo que você tem que soltar um por semana e olha lá. Você tem que assimilar, traduzir, testar. Ó, beleza. Aprendi. Aí, passa para o pessoal. E como eu falei, como a internet está cheio de vídeo de gringo, os caras já estão um ano longe na nossa frente. Nosso canal vai crescer assim, pessoal. Assina o canal, por favor. E distribui. Ou seja, compartilhando o vídeo. Se não, não tem jeito. Naquele esquema, compartilha o vídeo e assina o canal, pessoal. E dá um like se você gostou. Se não gostou, não tem problema não. Pode dar o dislike. Mas compartilha o vídeo e assina o canal, pessoal. Valeu. Fui. F4E Phantom.